E nós abrimos o programa de hoje com um recado importante. É falsa a publicação que circula nas redes sociais atribuída à Revista Oeste sobre a convocação de manifestações no país para os dias 6, 7 e 8 de janeiro. A gente vai exibir na tela essa mensagem que está circulando nas redes sociais. O texto, que inclusive contém erros de português grosseiros, não tem nada a ver com a empresa, com a Revista Oeste, e é uma tremenda fake news. A gente espera que as autoridades que combatem mentiras identifiquem e penalizem os responsáveis. Com essa mensagem, então, abro aqui, dou boa noite aos trabalhos, aos colegas aqui do programa Oeste Sem Filtro. Augusto Nunes, boa noite. É importante que a gente faça essa ressalva em relação a essa mensagem que tem circulado nas redes sociais atribuindo aqui à Revista Oeste algo muito grave, muito sério. Boa noite, Paula. Bem-vinda de volta. Estávamos com saudade. Boa noite, meu irmão Silvio, meu irmão Guilherme. Boa noite, Ana Paula, minha querida parceira. Boa noite a vocês que nos acompanham. O redator desse texto aí deve ter sido o melhor aluno do curso intensivo de português, o professor Lula. Olha, nem bêbado, nem péssimo estado, em estado de coma, eu conseguiria escrever paralisação com um Z. Quem fez isso, então não lê a Oeste, só fica divulgando mentiras. A Oeste é uma revista fascista. A Oeste é a revista, no momento, é a única que conta o que se passa no Brasil, defende a democracia, defende a Constituição, como sabem os leitores e como sabem até os que se agem de forma hostil a Oeste pela importância crescente que tem e que vai continuar aumentando desde que vocês mantenham essa comovente solidariedade que vocês têm mostrado. A Oeste, repito, vive das assinaturas. As assinaturas não param de crescer, mas podem crescer muito mais. Enquanto tivermos isso, a gente está imunizado, estamos imunizados contra esse tipo de terrorismo. É um tipo de terrorismo. Eles querem fornecer pretextos para que hajam contra nós. A revista Oeste não está convocando manifestação nenhuma, porque não cabe a uma revista convocar manifestações, simples assim. Simples assim. Mas a revista Oeste é livre. E a revista Oeste ama, além de defender, a liberdade de expressão. E vamos continuar nos manifestando com o apoio de vocês, contando a verdade. Agora, eu sugiro que os próximos redatores de textos assim tentem aprender um pouco de português, porque o Silvio Navarro, na coluna dele no site da Oeste, apontou outros erros. Certo, Silvio? É isso. Muito bem. Boa tarde, Augusto Nunes, nosso mestre aqui. Paulo Aléu, bem-vinda de volta. Paulo, bom você aqui dividindo a bancada com a gente. Os nossos queridos Guilherme Fiusa, Ana Paula Henco e você que nos acompanha. Bom, Augusto, o teu comentário é irretocável. Acho que não temos nada a acrescentar. A manifestação da Oeste contra este tipo de fake news foi registrada na tarde de ontem no nosso site, revistooeste.com. Eu mesmo redigi o texto mostrando não só, como você disse, os erros grotescos contra a língua portuguesa, como também a utilização da logomarca da empresa, porque essa mensagem fake circulou em grupos de WhatsApp. Várias pessoas procuraram a gente, sabem que a gente trabalha na empresa e disseram vocês estão fazendo esse tipo de coisa? É verdade, não é verdade? E a resposta começa. Justamente como você colocou, a Oeste jamais escreveria um texto nesses termos. Número um. Número dois. Não é papel da Oeste convocar nenhum tipo de manifestação. Se elas aconteceram, acontecerão de forma espontânea na sociedade brasileira. Isso são outros 500. O nosso papel é seguir a religião dos fatos. Noticiar com a credibilidade que a Oeste tem, agora inclusive também aqui no nosso programa Sem Filtro. Portanto, quem fez esse tipo de fake news e continua espalhando isso por aí, que pare. É bom parar.